Mas olha lá, no Globo Esporte, o Carano já é um maçadinho disso. O St. Paribas disse que dedicaria o título, lutaria o título. Por você, assim como alguns jogadores que têm dito isso. Como é que você lê isso? Ele até falou, poxa, não consigo entender como o Mazola é tão criticado, tão cobrado, com apenas 4 derrotas nessa temporada. Como é que você avalia esse título? Existe esse sentimento no Globo de dar o título pra você? E caso esse título não aconteça, quais são os conceitos mais criticados? Rapaz, eu sinceramente fico orgulhoso de ver jogadores desse nível fazer esse trabalho e estar tão comprometidos com o treinador. Eu acho que eu gosto dessa atitude, desse comprometimento, por ser da forma que eu sou com eles. pelo meu trabalho, da minha comissão técnica, a simbiose que aconteceu com o grupo, o pessoal que chegou também gostou do nosso trabalho e da nossa conduta frontal com eles. Em relação ao que vai acontecer com o Mazola, como o nosso primeiro presidente diz sempre, nem amanhã a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, rapaz. Não é verdade? A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã quanto mais eu vou continuar como treinador do esporte. Né? Tranquilo. Você sabe que essa situação há uns tempos atrás aí me deixava um pouco chateado, sabe? Mas hoje, sinceramente, a gente tem que dominar no peito e tocar. Um, dois. Fiquei emocionado. Fiquei emocionado. Fiquei emocionado de ver um jogador desse quilate falar um negócio desse que eu não vi esse programa, não assisti esse programa, confesso que eu não assisti. Até o Thiago Medeiros de vocês lá queria fazer comigo isso aí. Eu falei pra ele que eu estava meio num retiro aí, meio focado nessa semifinal e não aceitei. E eu não sabia desse programa, não assisti. E fico até... Me emociona mesmo ver um jogador desse quilate aí e dar uma declaração dessa. Acho que é sinal que eu não sou qualquer um, né? A gente trabalhou com quantos treinadores aí fera? Falar um negócio desse? Acho que a maior prova é que eu não sou qualquer um, né? É fera também.